Põe no seu lugar, não é? Muito obrigado. Mais algum vereador que lhes fazemos uso da palavra no expediente? Uma palavra é o vereador Marrino. Senhor Presidente, os nobres vereadores, senhoras e senhores, presidente. A indicação que eu entrei com ela aqui é referente a um fluxo de veículos que nós temos na nossa cidade, principalmente cedo e à tarde. Cedo e à tarde é o lugar que os torneiros saem, o navegador, o peru, os ônibus, vans. E nós sabemos que ali no sete outrora, tem as crianças que vêm para estudar, é muito grande o movimento. E nós só temos duas ruas que ligam, o centro e o bairro, o serviço da Inova e os demais bairros. Nós temos um assalto feito pela administração, uma parte de Merck e agora outra parte de Sebastião Viado. O Temerck porque ele levou até aquela, para a frente da bairro, até aquelas casas lá que, se não for me engano, a gente trata de larejar o mar e os vingos lá, né? Acho que é isso. Então, nós só estamos até lá naquelas casas lá. E o que o Tião fez, ele levou até a chave com o Daí e dos Anílios. Então, lá na frente, se nós temos conhecimento, eu tenho certeza que os vereadores aqui todos têm, o povo tem conhecimento, que tem uma ponte, depois das casinhas lá na frente, tem uma ponte que atravessa por cima da linha. Se nós pegar o asfalto, da linha da chave dos Aeis e levar até fazer tipo um L, passando em cima daquela ponte da linha, fazendo uma ligação um pouquinho no bairro, que tem lá de cima, abaixo do anjamento do Aeir, do Aeis, do Orlê, então acaba o fluxo do centro da nossa cidade. Nós tivemos um movimento de veículos pesados do centro da cidade nossa e não é tão grande a hora que tem que ser feita, entendeu? Eu gostaria de ter o apoio dos novos vereadores, até que se, desculpa, ele poderia ter que ser ensinado junto comigo na indicação, mas ainda está a tempo, se alguém quer, ou o que ele leva isso até o nosso prefeito, porque é cada um fazendo o povo. O Tião tem uma boa parte, o que perde e volta, o que agora volta o necessário, o mais necessário dá para fazer. Então, eu digo a mim, os ônibus que veio a tarde para entregar o povo, tem que vir até o Monte Pinel, voltar para o centro, vir aqui, ir lá no alto do Cidimit, o autista da Colina, depois voltar para a Bahia novamente, para levar a Bahia dos Anjos e os demais bairros. Então, isso aí é uma indicação que eu vive e gostaria de ter o apoio dos nobres vereadores para nós levar esse reconhecimento aqui ao nosso prefeito. Eu tenho certeza que isso não vai ser útil para nós aqui na Câmara, e sim para a população do Rio Bahia. Muito obrigado. Mais algum vereador, deve fazer uso da palavra para o presidente? Com a palavra, o vereador Menherinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, eu venho ao secretário, senhor presidente, os novos vereadores. Boa noite a todo mundo presente aqui. Bom, senhor presidente, eu gostaria de estar pedindo aqui, pela indicação do ofício, a respeito da escola do Jaquezinho, que os senhores pais chegou a ver a mim e veio me pedir com a força para estar ajudando a resolver os problemas. Então, tinha 38 alunos que estudavam na Câmara do Jaquezinho e que precisavam urgente de reforço. Então, esses alunos foram transferidos para a escola de aquém geral aqui embaixo. Não que o aluno é um mau aluno, que não sabe, é que tem dificuldade de aprender. E essas crianças foram transferidas aqui para baixo e essas crianças tinham apoio de alunos e professores que ajudaram na escola, já estão aqui lá em cima. Mas, quando foi transferido para baixo, tiraram essa ajuda desses professores, que então teve algum cargo de confiança e não estão ajudando mais. E eu acho que, se não for me engano, é 38 alunos que precisam desse reforço. Eu gostaria de estar pedindo o Sr. Gilberto, o secretário da Educação, que possa estar fazendo alguma coisa para essas crianças e para essas famílias. Porque, se não, não adianta passar só de ano. Essas crianças têm que aprender. E se precisa aprender, precisa de reforço, precisa de ajuda. Então, é isso que eu peço. Muito obrigado e muito a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra do excedente? Antes de passar para a ordem do dia, vamos suspender a sessão para o excedente. Quem assiste o excedente é o excedente? O excedente é o excedente. Então, é isso que estão aqui. O excedente do tratamento do técnico do contrôle chase. O excedente é a ressentimento do curso do grupo de prejuíziões. O excedente do sentimento do banco. Então, é isso que há aprendido. Obrigada.